Fala aí família de loucos por drywall, tudo bem? Pessoal, quero dar aqui uma dica aqui pra vocês aqui nessa obra Por quê? Porque sempre quando você for fazer um forro de drywall Pergunte ao seu cliente qual tipo de luminária que ele vai usar, tá ok? Por exemplo, aqui nessa obra nós temos um projeto, tá? Vai ser essa luminária aqui E essa luminária aqui, ela tem 1,24m E ela tem 6cm de profundidade Aí o que que acontece, pessoal? Se você não tiver essa noção de que luminária você vai estar utilizando Ou vai estar instalando, o cliente vai estar instalando O que que pode acontecer? Essas luminárias pegarem no sentido perpendicular ao perfil E o que que vai acontecer? Você vai ter que cortar o teu perfil Isso vai te dar um problema muito sério Outra coisa, pessoal, que também pode acontecer é o seguinte Os perfis, eles vêm de 60 em 60cm, né? E o que que vai acontecer? Quando você for colocar essa luminária Se você não souber a posição dela certa E não preparar ela pra instalação O que que vai acontecer? Possa ser que ela caia de um lado mais próximo do perfil E o outro lado faça isso, ó Cria uma inclinação, entendeu? Então vai criar uma barriga no teu perfil Então é isso que a gente quer te falar, ó Se preocupe com essa situação Porque aqui a gente tem um projeto Conforme vocês podem estar vendo aí agora E esse projeto nos diz a distância de cada parede Pra essa luminária Então a gente fez o seguinte, olha só A gente colocou dois perfis aqui próximos Aqui vai entrar uma carreira de luminária Duas luminárias aqui, tá? Conforme vocês podem ver Nós já preparamos ali pra instalação dela Aqui nessa posição aqui também, pessoal Vai ter outra luminária aqui no meio Uma lá no meio, lá E aqui, pessoal Também vai ter outra Duas, mais duas luminárias aqui, entendeu? Então o que que acontece? Tá tudo preparado pra quê? Pra receber Quando a luminária entrar ali, ó, pessoal Tem Tem um perfil de um lado E tem um perfil do outro Então não haverá perigo desse teto aí Criar uma barriga Ou dar algum problema na hora de instalação Já tá tudo preparado Pra hora que o eletricista for colocar a luminária Ele vai colocar a luminária Sem ter nenhum problema Sem estragar o nosso trabalho E sem ele precisar cortar nenhum perfil Se você também trabalha assim Ou também se você não trabalha assim Não tem problema, tá, pessoal? Não tem certo e nem errado Ok? Eu tô aqui apenas falando a forma que eu trabalho Se você trabalha assim Coloca assim, lá Olha aqui, eu trabalho aqui Se você não trabalha assim Também não precisa colocar nada Mas bota aí, pessoal Pra gente saber De onde você está assistindo esse vídeo E se for possível, pessoal Por favor Se inscreva no canal Deixa seu like Isso ajuda muito E nos incentiva A fazer novos vídeos aí pra vocês Um abraço aí, família de loucos por drywall E se você quiser Nós temos cursos Tanto de curso de drywall presencial Quanto curso online Um abraço, família Loucos por drywall Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau